E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente por tira da Pandora Tirando meia hora da cara da lindejota Trouxe flecha lá em borda Sabe que é gotosa e que em qualquer ângulo Que tá lá bilhão Mas o problema é que essa morena da Pandi No meu sistema coração cortou o circuito Até faz eu repensar o meu lema De sempre com 9,9,99 da pose Que vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando o meu som Não arrasa um bruto aqui não Mas o meu coração tá surto Meu lema é zero apego Mas tô pedindo arrego Basta só lembrar dos beijos Com gostinho e quero mais Ela chegou de um jeito Desconfigurou inteira Esse meu psicológico E agora onde é que vai? Coração do maluqueiro mundo